O portal AgroLink está acompanhando a quarta edição do Na Mesa com a Monsanto em São Paulo e eu converso com Pedro Rocha, que é gerente de produtos da Climate, da Monsanto, e hoje a plataforma foi anunciada como plataforma oficialmente. Pedro, me conta um pouquinho como ela funciona, o que vocês têm tido de resultados ao longo desse tempo de pré-lançamento, que foram dois anos. Isso, então de dois anos para cá, a gente trouxe para o mercado o Climate Field View, que é um produto que ajuda o produtor de uma maneira automática e muito simples a coletar as camadas de dados da sua lavoura e esses dados em alta resolução com maior tempo de resposta ajudam o produtor a tomar melhores decisões operacionais e eventualmente a maximizar a produtividade. Nos últimos dois anos, a gente passou por um período de pré-lançamento trabalhando com 130 agricultores e os resultados foram muito positivos. Então a gente realmente conseguiu ver que existia uma necessidade do produtor para conseguir enxergar a sua lavoura de uma maneira mais completa e mais detalhada. E a experiência após esse período de pré-lançamento com 130 produtores nos levou, ano passado, a fazer o lançamento do Climate Field View como um produto comercial no mercado. Então no final de maio do ano passado, a gente lançou o produto Climate Field View, que tem tido uma adoção muito boa por parte dos produtores. O que a gente está anunciando aqui hoje é a expansão desse conceito de produto digital, a expansão do Climate Field View. Então agora o Climate Field View passa a ser uma plataforma em que as informações que você coleta de forma automática no Climate Field View, eles possam ser compartilhadas com aplicativos de terceiro desde que o produtor autorize esse compartilhamento. Então na prática, hoje a gente está anunciando um trabalho com seis parceiros. Três desses parceiros são parceiros americanos, que a gente está trazendo essa inovação para o mercado brasileiro e três são parceiros locais e que esses parceiros vão ter a possibilidade de distribuir os seus produtos para a base de clientes Climate Field View. Pedro, em questão de conectividade, o Brasil ainda tem grandes problemas quanto a isso, o produto AuraHall sofre quanto à internet. A plataforma está especializada para atender esse tipo de problema no campo? É, o nosso produto é 100% adaptado para funcionar offline. Então se o cliente não tem internet, ele não tem uma cobertura de 4G, 3G nos seus talhões, ele pode operar perfeitamente com o Climate Field View. A gente vai coletar os dados, armazenar, processar esses dados e no final de uma jornada de trabalho, no final do dia ou quando o produtor assim desejar, ele retorna com o dispositivo para uma conexão com a internet e faz a sincronização desses dados. Isso é para o caso de funcionar offline. Agora a gente sabe que tem uma boa parte do país que sim tem conexão, algumas regiões que tem conexão de celular no campo de maneira geral. Para esses casos, os produtores passam a ter acesso também a algumas funcionalidades online. Então o produtor pode, por exemplo, acompanhar o seu plantio, a sua colheita, a sua pulverização à distância, remotamente, assistindo os dados que estão sendo coletados com o Climate Field View. Ele também pode receber notificações. Mas não é necessária a conexão no talhão. Pedro, apenas para finalizar aqui a nossa conversa, a Monsanto tem um investimento anual em pesquisa e inovação. A pretensão para os próximos anos com a plataforma? A nossa pretensão é continuar investindo assim como a gente vem investindo nessa plataforma. O que é interessante agora é que a gente entende que a inovação digital no campo não vai vir só da Monsanto ou só da Climate. A inovação digital no campo também vai vir das dezenas, centenas de startups que estão surgindo no mundo focando nisso. Então o que a gente está fazendo agora com a plataforma é dando a essas startups uma forma de acelerar a velocidade com que elas trazem seu produto para o mercado. Eu conversei com Pedro Rocha, Aline Merladetti, para o Portal AgroLink. Então o que a gente está fazendo agora é que a gente está fazendo agora é que a gente está fazendo agora.